Bebêbêbêbe caps Moçude eu tipo num valente misturado O mexe pro corpo faz? O mexe pro pai, pcfm desfagou O mexe pro brancol O mexe pro corpo faz? O mexe pro mantel Assim fica bem de ser Doisou de bombar Meio chapado do leste Meio chapado do leste Não, 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 não.